É já na quinta-feira que a Assembleia da República volta a discutir e a votar cinco projetos de lei para a despenalização da eutanásia. São projetos de lei apresentados pelo Bloco de Esquerda, Partido Socialista, Partido Pessoas, Animais e Natureza, Partido dos Verdes e Iniciativa Liberal que pretendem consagrar na legislação a eutanásia. A eutanásia existe já em quatro ou cinco países na Europa, em Espanha está em processo de debate e em Portugal vai voltar a ser debatida depois de o Parlamento ter chumbado a mesma pretensão há dois anos atrás. De qualquer forma, pensa-se que a composição da Assembleia da República saída das eleições de 6 de outubro é mais favorável à consagração da eutanásia e por isso os partidos voltaram a apresentar projetos de lei nesse sentido. Os projetos de lei não pretendem que a eutanásia seja feita facilmente, o doente é obrigado a sofrer de doença incurável e duradoura, tem de ser maior de idade e tem de ter acompanhamento médico. No caso do projeto do PS, por exemplo, tem de recorrer a um médico orientador e o processo é prolongado, podendo mesmo obrigar a cinco a sete parceiros dos médicos. Ou seja, não é chegar ao hospital e limitar-se a fazer a eutanásia, é preciso acompanhamento médico permanente até estarem garantidas as condições e perceber-se que, de facto, a morte assistida pode ir para a frente. Desta vez há movimentações para a realização de um referendo, designadamente por parte de meios ligados à Igreja Católica. Está em curso um projeto de recolha de assinaturas para a realização de um referendo, mas os partidos com representação parlamentar recusam essa ideia e, portanto, se esta proposta chegar à Assembleia da República, terá de ser por meios exteriores ao Parlamento. Legenda Adriana Zanotto